Muito bem, tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Henrique dos Anjos, eu sou médico-oncologista aqui do Hospital Sílvia Ibanez e em nome do GBK, eu queria dar as boas-vindas e a boa noite a todo mundo que está nos acompanhando hoje nesse webinar, nessa reunião multidisciplinar. Hoje eu tenho a alegria de contar com um time maravilhoso de discutidores para essa mesa de discussão, então eu vou estar aqui com o Gustavo Marta, com a Luciana Landeiro, o Dr. Rufo, o Dr. Luciano De Carli e a Juliana Freitas. Isso compõe um time de especialistas que estão envolvidos no manejo de pacientes com câncer de mama, incluindo oncologistas, radiooncologistas, radiologistas, mastologistas e patologistas, no intuito da gente, então, focar todos os aspectos dos tratamentos dos pacientes com câncer de mama. O tema hoje que a gente vai se dedicar a conversar é a respeito do manejo de pacientes com carcinoma triplo negativo e como a gente interpreta resultados patológicos, interpretação de tratamento da radiooncologia e tratamento perioperatório de oncologia clínica no manejo desses pacientes. Então, é como manejar esses pacientes no ano de 2022. Esse é o intuito das próximas uma hora e meia que a gente vai ter aqui de webinar nesse período. Então, está aqui o nosso tema e está aqui de novo a mesa que compõe a discussão de hoje. Prazer de novo, pessoal. Boa noite a todos os componentes da mesa. Prazer tê-los aqui comigo. O objetivo desse webinar é sempre fazer a discussão pautada, então, num caso clínico. Então, aqui a gente montou dois casos clínicos que a gente vai tentar debater a fundo e o intuito é a gente ir navegando por esses casos, mas a gente faz pequenas pausas de 10, 15 minutos para ter um pouquinho de discussão a respeito de temas que a gente pré-selecionou para vocês. Então, vamos começar a navegação dentro do caso. Então, o primeiro caso aqui é uma paciente do sexo feminino de 56 anos, casada, com três filhos, natural e residente de São Paulo, que de comorbidade. Ela tem apenas uma hipertensão leve, sem nenhuma lesão de órgão-alvo, então, sem disfunção cardiovascular, sem disfunção renal, sem alteração visual, absolutamente nada. De medicação em uso, apenas losartana e hidroclorotiazida. Do ponto de vista de histórico familiar, essa paciente basicamente tem um diagnóstico, tem uma mãe que teve um diagnóstico com câncer de mama aos 68 anos, que ao que tudo sugeria era uma doença luminal, porque ela fez o de terapia hormonal adjuvante, e nenhum outro histórico de neoplasia conhecido na família, seja neoplasia mamária, ovariana ou assim por diante. Ela procurou o colega da mastologia porque ela notou o surgimento de um nódulo na mama direita. Ela notou isso em julho de 2021, sendo que ela tinha um ultrassom prévio de setembro de 2020, então, menos de um ano, que era laudado com birra dos dois, sem nenhum achado. No exame físico dessa consulta, foi notado, então, o nódulo palpável no quadrante supermedial da mama direita, medindo em torno de 2,2 centímetros. Esse nódulo era móvel, não aderido à pele, não tinha nenhuma alteração cutânea, antiauxeração, hiperemia cutânea, nada disso, e a axila y-lateral era livre, não tinha nenhum linfonado palpável suspeito ao exame da axila. A mama contralateral, bem como a axila, não apresentava nenhuma alteração. Diante desse achado, o colega mastologista teve como primeira estratégia de investigação pedir aí uma mamografia em um ultrassom da mama. Lúcio, será que você podia comentar para a gente um pouquinho o resultado desses exames? Certo, boa noite a todos, caros, mas uma vez obrigado pelo convite, uma honra estar participando com você, essa turma tão bacana, tão especial aí, que lida com essa área de mama. Bom, como eu não vou falar muito sobre cardiologia, vou mais aprender, porque é uma discussão meio química e oncológica, eu vou tentar ser o mais didático possível para dissecar o que nós temos de imagem. O que é interessante nesse caso, primeiro que ela me parece, ela entra na categoria de cárcere que era o álbum, ela desenvolve um modo palpável menos de um ano antes, depois da última mamografia dela. Ela tem uma mamografia, apesar de ser uma mamaliposubstituída, a localização do móvel, que é a parte didática disso, ela é tão posterior que a mamografia poderia eventualmente falhar na detecção dessa lesão antes de quimicamente palpável, por causa da posição. Então, existem três motivos pelos quais principais, a paroletobal mamografia pode falhar na detecção do câncer. Primeiro, é quando a lesão é obscurecida pelo parênteses, as mamas mais densas. Segundo, quando a lesão aparece, mas o radiologista, por alguns motivos, pode não perceber essa lesão. Então, ela está na mamografia, mas não é perceptível. E o terceiro motivo é, vai quase ao encontro desse caso, que é quando a lesão é tão periférica na mama que o campo da mamografia não atinge. Por isso que é extremamente importante, quando nós começamos a interpretar a mamografia, a primeira coisa que a gente olha é se o posicionamento está adequado. Isso é extremamente importante. Porque a gente pode deixar passar lesões posteriores como essa. E apesar de ser uma mamariposubstituída, a gente tem um nódulo de alta densidade. Então, se ele fosse mais anterior na mama, essa mamografia, provavelmente no ano passado, se ela tivesse feito uma mamografia, porque um dia ela só tinha uma época. Ele poderia ter sido detectado mais precocemente. Então, uma lesão circunscrita, de alta densidade, bem posterior na mama. Eu acho que se quiser se passar, Carlos, já para a ecografia. A ecografia mostra um nódulo fortemente poçônico, com as margens relativamente circunscritas. Ele é um pouco irregular. Então, é uma lesão que facilmente poderia ser confundida, talvez também. E é isso que assusta muito nós, radiologistas, quando nós interpretamos ou fizemos a ecografia naquelas pacientes, tem vários cistos, cistos simples e complicados. Um deles pode ser uma lesão dessa natureza que me parece ser, e assim, quando apresentada de forma isolada, ela é bastante suspeita. Perfeito. Em termos didáticos, eu suponho aqui, eu vi até o Rufo, que talvez o próximo passo aqui, Rufo, seria para caracterizar essa lesão, seria talvez considerar fazer uma biópsia, uma função, preferencialmente uma biópsia com cora, algum material que permitisse você fazer uma análise patológica. Nessas situações, você considera fazer ressonância pré-biópsia, pós-biópsia, não faz, porque a mão já é completamente lipossubstituída. Qual que é a sua impressão, Rufo? Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês hoje para poder discutir um pouquinho. Vamos começar da premissa do Lúcio. Olhando isso aqui, mas dá uma sensação assim, tirando a questão da parede um pouco infractuosa, mas reforço posterior, praticamente com uma imagem anecoica, Lúcio, você tem razão. Para passar despercebido, essa lesão é muito fácil, principalmente se tiver outras associadas. Mas digamos que nós tenhamos, não tenhamos deixado passar a lesão, e tenhamos observado essas bordas dela, que de fato diferem, nos deixam assim, opa, peraí, de olhos mais atentos. E aí, então, a ideia seria essa. Essa paciente tem também uma história familiar, e aí levamos em consideração, e isso é para uma biópsia de mama. Mas antes da biópsia de mama, eventualmente, evitando que seja, que tenha aquela contaminação em termos de ressonância, pedimos a ressonância previamente, e depois, logo na sequência, a cor. Lembrando uma coisa, a punção por agulha fina e citologia, a minha tese de doutorado foi nisso, hoje, basicamente, deixamos, a cor substituiu, eventualmente, a mamotomia substituiu, tão bem, e melhor assim, a curar-se é a mesma, a grande quantidade é a quantidade de resultados não diagnósticos que a punção por agulha fina nos mostra. Então, com isso, a cor e as biópsias por agulha grossa, incluindo o cor e a mamotomia, entraram com muito vigor. Então, esse seria, respondendo a sua pergunta, a ressonância na sequência cor. Perfeito. Lúcio, você quer comentar para a gente o resultado da ressonância? Acabou sendo feito realmente uma ressonância e na sequência feita a cor bem parecida ou absolutamente similar à sugestão que o Rufo nos deu. Você quer comentar rapidamente a ressonância para a gente? Sim, a imagem superior à direita é um T2, a gente mostra que é uma lesão unipersinal no T2, é uma lesão, mantendo aquelas características, é um nó mais ovoide, segundo o título, nós temos aqui à esquerda em cima uma reconstrução, me parece ser um sagital, mostrando a lesão. Embaixo, nós dizemos à esquerda, o módulo também com o realce mais periférico e também no nip, a direita embaixo, exatamente. E na frente dessa lesão tem um foco de realce intenso, até menos de meio centímetro de distância, que certamente deve entrar na descrição quando nós estamos perante uma lesão dessa. Em relação a fazer ressonância de óptico comitante ou não, eu acho que é como o Rufo falou, quando a lesão é altamente suspeita, normalmente o pessoal com a sua resistência ou recitado já e se a ressonância se aplica ao caso, que varia muito de grupo para grupo, se faz ressonância sempre para estadiamento, no coloco regional ou só em casos mais selecionados. Mas quando a lesão é muito suspeita e o caso é bem selecionado, normalmente o pessoal está pedindo ressonância e biópsia ao mesmo tempo. Só mais um detalhe, vocês mostrem assim como também na ressonância a gente percebe que o nódulo é tão posterior. Imagine essa mama sendo comprimida no mamógrafo como se o nódulo facilmente poder escapasse até que não tenha sido feita de forma adequada. Então é uma lesão suspeita também na ressonância. Dúvida rápida aqui que me ocorreu. Essa lesão é bem medial, como a gente consegue ver na imagem. Então via de drenagem acho que a gente tem que lembrar de uma mara interna. Ressonância comparada de mamografia e ultrassonografia lhe dá uma tranquilidade maior, menor para a avaliação de uma mara interna? Muda alguma coisa? Qual a sua impressão do senhor? É, a cadeia de uma mara interna a gente consegue ver muito bem ela na ressonância. Agora, detectar o linfonodo ele tem um critério de tamanho, né? O linfonodo com 6 milímetros ou mais detectado em uma paciente em um cenário de estadiamento local regional com uma lesão suspeita na mama no brastreamento a gente chama atenção. algumas vezes eles são grandes o suficiente para a gente realmente ser bem taxativo, né? Porque normalmente a gente não vê os formados da cadeia e mamária interna não são insonantes. Normalmente eles não são pacientes sem lesão suspeita eles não são identificados. São bem pequenos, né? Perfeito. Muito bem. Essa paciente então foi para uma core biopsy guiada aí por ultrassonografia e a biopsy mostrou um carcinoductal evasivo sem tipo especial grau histológico 3 sem invasão agilinfática perineural uma alta infiltração nifrostária de 40% receptores hormonais para estrogênio e progesterone e HER2 negativo incluindo um score zero de HER2 um KI alto de 80%. Lu Luciana perdão, né? Vamos ser um pouco mais formal em termos de estadiamento sistêmico essa é uma paciente com tumor triplo negativo eu já coloquei aí que foi feito um pet scan para ela teria feito também não teria feito um T2 com 2.2 centímetros aparentemente a axila negativa clinicamente falando e na ressonância nenhum sinal que chamou muita atenção seja para a linfonoda de axila ou seja para a mamária interna então vamos partir para o exposto que clinicamente é um T2 N0 triplo negativo cai de 80 um tumor de intervalo com uma mamografia se não foi uma falha da compressão que surgiu aí nos 8, 9 meses como é que como é que você lidaria em termos de estadiamento sistêmico para essa paciente? Kaká eu acho que para essa paciente o próprio NCCN traz como possibilidade a realização do PXCT habitualmente para pacientes estadios 2 1 e 2 eu tendo a fazer tomografia na verdade para os pacientes estadios 2 tomografia ao invés do PXCT mas eu acho que é uma possibilidade para esses pacientes em especial quando a gente faz uma tomografia e tem algo suspeito ou algo inconclusivo e você precisa então de um exame complementar eu acho que é uma possibilidade provavelmente eu não teria pedido logo de cara através da ressonância talvez eu discutiria com o radiologista em relação a essa possibilidade de um acometimento de mamar interna porque como você bem mencionou esses pacientes podem ter uma via de drenagem mais errática e eventualmente a drenagem não ser praxila e sim com a mamar interna então eu acho que é uma possibilidade para o CT isso está contemplado no NCCN mas o próprio NCCN também traz essa questão de pacientes com tumores menores do que T3N1 talvez a sugestão preferencial seja tomografias só o Cacá trazendo aqui eu acho que tem uma dúvida no chat em relação a indicação da ressonância eu acho que a Renata não sei se você chegou a ver a Renata perguntou eu acho que eu podia aproveitar que você está falando de estadiamento sistêmico e responder tem uma outra dúvida perguntando de estadiamento em sistema nervoso central se você consideraria fazer alguma coisa para sistema nervoso central para essa paciente em especial sim ou não depois a gente volta para a ressonância da estadiamento local então a princípio se a paciente não tem nenhuma sintomatologia eu não solicito ressonância de crânio para estadiamento dessas pacientes mesmo com histologia com subtipo moleculático negativo eu não sei qual é a sua prática Cacá se você faz ressonância de forma padronizada para depender do subtipo molecular ressonância de crânio eu costumo obviamente para o paciente sintomático acho que essa resposta é muito simples e para um indivíduo que está assintomático eu acho que eu faço ocasionalmente para um indivíduo de alto volume de doença doença HER2 ou triplo negativo que tenha um N2 alguma coisa assim às vezes o mesmo indivíduo assintomático eu faço para essa paciente especial eu provavelmente não faria mesmo o PET-CT aqui eu acho que é discutível essa paciente já chegou para mim com o PET-CT feito para ser bem honesto não acho que é errado ter feito o PET-SCAN para ser sincero um tumor de intervalo um tumor maior que dois centímetros triplo negativo um KI alto de 80 de novo que surgiu no intervalo de nove meses se a gente for acreditar no indivíduo que é na falta de mamografia então não vejo um grande problema de ter feito aí necessariamente PET-SCAN mas de novo se for ver por dados de literatura talvez o indivíduo com T2N0 não precisasse necessariamente de estadiamento mas torna a dizer não acho que tenha sido errado em relação à ressonância eu acho que essa é uma paciente que tem uma alta chance de ir para a neoadjuvância tendo a ressonância da avaliação de padrão de resposta a ressonância pré e pós talvez seja um método melhor do que qualquer outra radiologia mas de fato Rufo você acha que uma mama que não é tão densa assim obrigatoriamente precisaria de ressonância ou se não tivesse ressonância você não ficaria tão estressado com esse caso em especial? Vou ser mais formal não posso chamar de Cacá vamos chamar de Carlos então Carlos respondendo a essa pergunta e da querida Renata Leite também que é um amor de colega Renata se porventura não tiver a possibilidade e por exemplo aqui no SUS dentro da Universidade Federal de Goiás e dentro do Hospital Jorge fora de pesquisa clínica nós não temos essa condição então eu não ficaria nem um pouco estressado Carlos para poder dar sequência agora se porventura nós temos condição de ter acesso a esse método nos daria uma possibilidade ainda maior de associar aos demais incluindo mamografia e a ultrassonografia e também já tentar organizar a questão de você perguntou de linfonodos da mamária mas me interessaria mais a questão de linfonodos axilares e a ressonância também nos daria alguma dica por aí então tendo possibilidade Renata faria mas não obrigatoriamente não me sentiria desconfortável caso ela por algum motivo não pudesse fazer perfeito só rapidamente para a gente ganhar tempo mas eu achei bacana trazer a imagem está aí a imagem do PET-SCAM a CV super alto 32 realmente acho que compatível com o CAI de 80 e com esse surgimento no intervalo talvez de uma imagem para outra a gente vê aqui claramente a imagem na tomografia e aqui na conjugada SPECT mais tomografia nódulo bem ovalado com baita de uma captação não houve captação em axila ou mamária interna para esse paciente eu acho que não vou gastar tanto tempo nisso porque a gente tem bastante coisa para discutir mas essa é uma paciente com triplo negativo então ela tem indicação a priori de fazer um painel germinativo seja esse indivíduo com qualquer idade hoje a NCCN preconiza a gente fazer painéis germinativos para indivíduos independente do critério de idade mas se a gente usasse critério antigo com menos de 60 anos esse indivíduo essa paciente já teve indicação ela fez aqui uma pesquisa germinativa da Invintain no qual foi encontrado apenas uma alteração em FH de significado indeterminado a gente sabe hoje que essas alterações de significado indeterminado devem ser seguidas na maior parte das vezes não são patogênicas sobretudo num gene que não parece estar relacionado a câncer de mão mas eu quis trazer o resultado do teste para lembrar da importância de fazer esse teste para qualquer indivíduo com tumores triplonegativos eu acho que isso é importante Juliana aqui a gente traz o time da Pato você pode comentar para a gente um pouquinho o resultado dessa biópsia Boa noite a todos obrigada Cacá pelo convite e a Luciana também é a primeira vez que eu participo da reunião do GPCAM e é um prazer estar aqui então a gente vê nessa foto do HE uma neoplasia sólida com núcleos grandes e que tem um alto grau histológico um grau 3 e com um infiltrado inflamatório de células mononucleares estromais de 40% pode passar Cacá é um tumor triplonegativo aqui na esquerda receptor de estrógeno progesterona e HER2 negativos e um alto índice proliferativo o KMAS7 foi de 80% pode passar então o Carlos pediu para eu falar um pouco sobre esse tema os tios em câncer de mama esse é aquele tipo de aquela sigla em inglês que a gente não consegue achar uma sigla boa em português então são os linfócitos infiltrantes tumorais que eu vou chamar de TILs daqui pra frente pode passar pode passar então dando uma lembrada os carcinomas de mama triplo negativos correspondem a 15 a 20% dos casos de câncer de mama tem uma ocorrência mais frequente em mulheres jovens negras de origem hispânica e pacientes com mutação do BRCA1 então falando dos subtipos intrínsecos de câncer de mama que são aqueles que são determinados pela imunohistoquímica luminal A, B, E2 enriquecidos triplos negativos esse tumor ele é definido pela imunohistoquímica no entanto quando se faz a caracterização molecular dessas neoplasias levando em consideração a proteômica expressão gênica o que a gente sabe é que esses tumores são doenças muito heterogêneas são neoplasias muito heterogêneas então nos últimos anos a gente tem tido uma grande quantidade de estudos tentando fazer uma caracterização melhor e aplicável na prática dos triplo negativos e buscando vias e alvos terapêuticos a gente ainda não tem nenhuma classificação que a gente pode usar na prática eu trouxe aqui uma proposta mais atual da divisão desses tumores triplos negativos então a gente teria um subtipo luminal relacionado ao receptor de andrógeno um subtipo relacionado à mutação na via do P3K um grupo relacionado à deficiência do reparo do DNA e o grupo que a gente vai falar um pouco aqui agora é o grupo imuno enriquecido pode passar então para esses tumores os triplo negativos que tem muitas células imunes a gente tem tanto os tios como marcadores prognósticos e a gente tem um alvo terapêutico que é o PD-L1 vou falar um pouquinho mais pra frente então falando sobre o sistema imune câncer se fala sobre essa relação há muito tempo em 1863 Birkow postulou que o câncer é o produto de uma inflamação não resolvida de fato processos inflamatórios doenças inflamatórias estão relacionadas com um fator de risco aumentado para câncer em até um quarto dos casos muitos são conhecidos doenças autoimunes como a doença inflamatória intestinal e o risco para câncer de colo colangite esclerosa anticolangio carcinoma doenças infecciosas que causam também uma base inflamatória como a HP lori o HPV a hepatite crônica e o risco para câncer gás o de colo de útero e carcinoma hepato celular e além disso obesidade e uso de tabaco que são duas situações que levam ao estado inflamatório sistêmico também são fatores de risco conhecidos para câncer de mama colo pulmão e cabeça pescoço mas por outro lado pessoas com imunodeficiência desenvolvem mais câncer que imunocompetentes como os pacientes com HIV por exemplo e o uso prolongado de anti-inflamatórios no esteroides é um fator protetor em alguns tipos de câncer não sempre tem esse questionamento sobre a relação do sistema imune como promotor protetor ou sem interferência no desenvolvimento de neoplasias então eu trouxe rapidamente essa imagem para falar um pouco sobre a visão antiga que se tinha sobre o conceito de imunovigilância que o sistema imune estaria ali para destruir as células neoplásicas hoje a gente fala dessa relação com com a teoria da imunoedição e nessa teoria nessa visão o sistema imune e as células neoplásicas elas conversam é um processo dinâmico em que há uma interação e modulação de um de outro no que se chama ali o microambiente tumoral então aqui na imagem do lado esquerdo o que se pensa é que se o microambiente tumoral é composto por células TH1 células efetoras do sistema imune isso predispõe a uma imunossupressão uma supressão tumoral e quando há desvio dessa resposta imune ali para uma resposta um microambiente mais rico em células TH2 isso favoreceria a progressão tumoral de uma forma bem simplista falando disso pode passar então trouxe aqui alguns slides para a gente falar dessas fases da imunoedição então a eliminação é a fase inicial onde você tem mais antígenos e uma resposta imune efetora pode passar a fase de equilíbrio seria uma fase de dormência em que existem alterações genéticas e epigenéticas e há uma resistência as neoplasias desenvolveriam uma resistência à detecção imune pode passar e a terceira fase que é a fase que a gente mais conhece que é a fase de escape é quando esse microambiente torna-se favorável à infiltração e à metástase à correlação mediadores dos tumores das células inflamatórias e com vasos por exemplo então isso está relacionado à resistência sobrevida aumentada da neoplasia e a um ambiente imunosupressivo pode passar trouxe essa imagem de propósito para mostrar que o microambiente tumoral na verdade é constituído por uma grande quantidade de células e uma produção de uma grande quantidade de mediadores que atuam em diversas células então uma vez que a gente teve mais possibilidade de estudar a interação desses mediadores dessas células a gente tem tido nos últimos anos uma informação sobre esse microambiente pode passar como é que fica isso no câncer de mama a primeira vez que se publicou sobre o papel de linfócitos infiltrantes em câncer de mama foi em 1992 esse é um trabalho que mostrou que a sobrevida de pacientes com câncer de mama ricos em linfócitos aqui a curva A à esquerda era maior do que em pacientes no grupo do que em pacientes com tumores que não eram imunoenriquecidos não eram ricos em linfócitos e isso ainda foi mais evidente nos pacientes com linfonodes positivos esse caso tem esse trabalho ele incluiu principalmente pacientes com tumores de alto grau e eles avaliaram justamente o que a gente tem hoje como guideline para avaliação dos tios que são as células mononucleares estromais esses tumores de alto grau provavelmente eram mais tumores HER2 positivos ou triplonegativos pode passar existem vários trabalhos de fase 2 sobre o papel dos tios como fator prognóstico alguns conflitantes mas eu acho que a gente tem dados bem interessantes já de estudos de fase 3 que foram revisitados quanto ao papel prognóstico dos tios então esse estudo BIG-02 mostrou uma diferença em tempo livre de doença em todo o grupo nas pacientes que tinham os tumores com mais tios e isso ficou mais evidente ali no grupo dos triplonegativos na figura D mostrando um tempo livre de doença maior em pacientes com tumores ricos em tios pode passar e também sobrevida geral mais evidente ali no grupo triplonegativo também na figura H isso Carlos pode passar eles também estratificaram para pacientes com redor redor positivos isso aqui tudo no cenário da adjuvância mostrando também maior tempo livre de doença na figura A e na figura B e maior sobrevida geral no grupo de pacientes com tumores ricos linfócitos comparando esquemas quimioterápicos diferentes pode passar esse é um trabalho também esse trabalho o ECOG o 2197 e o 1199 também foram incluídos um grande número de pacientes e eu achei bem interessante os resultados desse trabalho porque eles mostraram também que quanto mais tios eles mostraram uma diferença na curva de sobrevida de tempo livre de doença pode passar o fin hair também foi revisitado quanto aos tios mostrando que no grupo de tumores ricos em linfócitos as curvas de sobrevida geral elas se afastam mais quando as pacientes tratadas com trastuzumave pode passar e um outro dado interessante também desse trabalho é que eles quantificaram os linfócitos estromais e mostraram um aumento de tios quando do tumor luminal para o hair 2 e para o triplo negativo mostrando realmente que o triplo negativo e o hair 2 são doenças que geralmente estão mais associadas a linfócitos estromais pode passar esse foi um um trabalho apresentado na ESMO ainda não não está publicado em que eles revisitaram um grupo de pacientes com diagnóstico entre 1989 e 2000 pacientes com doença triplo negativa estadio bem inicial sem metástases linfonodal e que não receberam quimioterapia e nesse trabalho eles mostraram que só o TILS já mostrou uma diferença de sobrevida o TILS como fator prognóstico com três curvas bem diferentes em relação à quantificação dos TILS o grupo com mais TILS teve uma sobrevida melhor pode passar isso também foi evidente em relação a tempo livre de doença de metástase e à distância do mesmo grupo pode passar agora no cenário da neoadjuvância isso é um trabalho bem interessante foram 580 amostras e nesse trabalho eles os autores fizeram a quantificação de TILS conforme os guidelines atuais no HE e mostraram em todos os grupos uma resposta patológica completa melhor a resposta patológica melhor nos tumores de pacientes com rico em linfócitos estromais isso também foi melhor evidenciado no grupo triplo negativo e HER2 pode passar e nesse trabalho também eles usaram um painelzinho genético com genes relacionados a baixa imunogenicidade alta imunogenicidade de imunogenicidade intermediária que está ali A, B e C eles tiveram um resultado bem interessante correlacionando resposta patológica com os painéis genéticos e com o TILS então um trabalho bem redondinho para mostrar esse dado pode passar em relação à expressão do PD-L1 lembrar que a gente sempre escolhe a lâmina para o PD-L1 para fazer a imunostralquímica para o PD-L1 a gente sempre busca a lâmina que tem mais célula inflamatória que a gente tem mais TILS existem alguns trabalhos de imunostralquímica que não são muito bons eu trouxe um dado de um trabalho que avaliou RNA mensageiro de PD-L1 cerca de 5 mil amostras de câncer e a expressão do PD-L1 se associou à expressão de genes imunes relacionados a um melhor prognóstico e à expressão de genes de vias do intéfano alfa e gama que é aquela via mais relacionada a uma resposta TH1 isso seria um paradoxo quando a gente vê o resultado uma vez que o PD-L1 levaria uma energia imune no entanto a interpretação é que os tumores que tem PD-L1 eles são o PD-L1 é um marcador de engajamento de células TCD8 positivas células infectoras pode passar essas são as curvas desse trabalho mostrando ali uma diferença de tempo livre de doença com uma melhor curva para os pacientes com PD-L1 e quando foi feita a estratificação para tumores de padrão basal muitos triplonegativos estão aí nesse grupo também em relação à sobrevida geral ali na figura bem debaixo isso pode passar trouxe também esse dado da ESMO que correlacionou a expressão de TILS com PD-L1 e apontando para uma possibilidade de selecionar pacientes para imunoterapia apenas com a quantificação de TILS não necessariamente necessitando de fazer imunostal química para o PD-L1 a gente tem alguns estudos sendo desenvolvidos nesse sentido pode passar e na prática nós patologistas fazemos isso e temos uma forma padronizada de fazer então eu trouxe aqui essa publicação tem um grupo internacional de estudo de TILS e eles têm um website eles têm um website que tem um mecanismo de treinamento para patologistas qualquer médico qualquer pessoa pode se cadastrar e a última edição da OMS para a mama refere esse grupo e sugere sim recomenda que se faça a quantificação dos TILS na prática pode passar essa foi uma publicação que eu tive a honra de participar junto com o grupo então é um grupo que está sempre trazendo quem quiser contribuir então é uma revisão bem recente dos TILS e deixo aqui também a sugestão para quem tem interesse no assunto entrar também nesse site dar uma olhadinha pode passar e na prática como é que a gente faz como é que os patologistas fazem é importante falar que a avaliação do TILS é feita por hematoxilineosina na lâmina de patologia normal a gente não deve usar imunohistoquímica os trabalhos não mostram uma melhora em relação a isso a gente avalia as células mononucleares são os linfócitos e os plasmócitos reportamos esses TILS em percentuais e na literatura lembrar que o que se considera tumores ricos em linfócitos ou com predominância linfócitos são aqueles que tem pelo menos 50% de linfócitos no estroma pode passar aqui é um estudo que mostrou a concordância entre os patologistas então a gente tem uma boa concordância principalmente quando a gente usa guias visuais que é o que o grupo propõe pode passar e eu acho que também a gente vai ter nos próximos nos próximos meses algumas novidades ou no próximo ano alguma novidade em relação a avaliação de TILS em doença residual aquelas pacientes que não tiveram resposta patológica completa e também cassinoma ductal em cito isso também está sendo estudado próximo caso então para finalizar a parte da patologia TILS tem um valor prognóstico em tumores triplo negativos e HER2 enriquecidos é marcador de resposta patológica em tratamento neoadjuvante do ponto de vista prático se espera que a quantificação de TILS possa ajudar a identificar respondedores de imunoterapia atualmente a Organização Mundial de Saúde recomenda a quantificação o CAP ainda não recomenda eu tenho feito isso nos meus laudos há um ano pelo menos tenho sempre quantificado os TILS mas a gente precisa realmente de estudos prospectivos que façam a pergunta em relação ao fator prognóstico porque todos os dados que a gente tem foram grandes séries que foram revisitadas não é uma evidência ruim mas a gente não tem realmente estudos ainda prospectivos que incluíram TILS muito bem Juliana obrigado pela excelente explicação agora para dar continuidade a Luciana vai falar um pouquinho a respeito da terapia sistêmica neoadjuvante nesses pacientes com carcinoma tripo negativo como a Juliana mostrou para a gente então a infiltração linfocitária e os TILS estromais estão associados a uma maior taxa de resposta patológica completa nos tripo negativos quando tratados com quimioterapia neoadjuvante estão associados a um melhor prognóstico naqueles indivíduos também com alta infiltração linfocitária então a área interessante da Shirin Loy com a adição de nove dados computados que ela mostra isso sobretudo para acima de 30% então dados muito robustos e daí obviamente baseado nesse dado e baseado no fato que imunoterapia funciona para a doença metastática a Luciana vai falar um pouquinho a respeito da neoadjuvância agora nesses indivíduos com doença inicial Lu Perfeito Cacá Ju excelente aula me coube falar nos próximos 10, 12 minutos sobre terapia neoadjuvante no manejo de pacientes com câncer de mama tripo negativo inicial onde nós estamos em 2022 esses são os meus conflitos de interesse para essa apresentação então de forma tradicional nas últimas décadas a gente tem utilizado imunostroquímica para padronizar essas pacientes em relação ao subtipo molecular e a gente tem definido as nossas pacientes tripo negativas baseado na ausência de expressão de receptores de estrógeno progesterone e HER2 contudo pode passar a gente tem de fato uma ausência de terapias alvo nessa população de pacientes nas últimas décadas de tratamento então nosso tratamento padrão para essas pacientes tripo negativas no cenário inicial tem sido quimioterapia como a Ju bem mencionou esse entendimento da heterogeneidade dos tumores tripo negativos um entendimento que a gente tem subtipos com ontologias distintas e essa descrição veio através dessas análises de transcriptômica a publicação inicial tem um pouco mais de 10 anos em 2011 do Lerman que atualizou seus dados em 2016 e classificou então esses quatro subtipos mas a gente como a Juliana bem mencionou a gente não utiliza ainda isso na nossa prática ainda está em utilização a nível de pesquisa clínica pode passar então quando a gente recebe um paciente com um diagnóstico recente de um carcinoma de mama inicial tripo negativo o nosso tratamento o nosso olhar em relação ao tratamento para essa paciente é de oferecer quimioterapia para a grande maioria dos pacientes a gente vai falar na frente para quem que a gente pode contar tratamento sistêmico e essa terapia sistêmica pode ser adjuvante ou neoadjuvante a gente tem os estudos tradicionais lá atrás publicados o NSBP 18 e 27 mostrando que a adjuvância e a neoadjuvância teriam um similar resultado mas com ganho em relação a neoadjuvância no sentido de downstaging e de facilitar uma cirurgia menos invasiva com o passar dos anos a gente teve dados que nos direcionaram no sentido de terapia neoadjuvante para algumas populações de pacientes como as pacientes tripo negativas e HER2 positiva principalmente a gente tinha um ganho no sentido de definição prognóstico de entendimento prognóstico a partir da resposta patológica completa então a meta-análise de cotasar nos trouxe essa evidência trazendo a PCR como um fator preditor de desfechos a longo termo então com ganho em relação a sobrevida livre de evento e sobrevida global um outro dado que a gente tem em relação a terapia neoadjuvante que impacta na nossa prática clínica em relação a avaliação de doença residual e isso mudou nos últimos cinco anos após a publicação do estudo CREATEX em 2017 mostrando que a realização de tapestabina adjuvante nessa população de pacientes com doença residual triconegativa tinha um incremento em relação a sobrevida livre de evento assim como um incremento em relação a sobrevida global e bem mais recentemente a terapia neoadjuvante então tem sido um gold standard para a maioria das pacientes triconegativas com a gente teve adição então dos dados em relação à utilização de olaparibre para uma população específica de pacientes com doença triconegativa tinha uma coorte também de pacientes receptor hormonal positiva mas no cenário da doença triconegativa aquelas pacientes com doença residual eram candidatas a olaparibre adjuvante assim como as pacientes que foram tratadas em adjuvância mas que tinham tumores acima de T2 ou N1 ou acima de N1 com ganho em relação a sobrevida global esses dados foram apresentados na semana passada na plenária da ESMO virtual além do ganho sobrevida livre de doença invasiva que a gente já tinha esses dados apresentados na ASCO do ano passado então a partir do entendimento de que um ganho em relação de um aumento na taxa de resposta patológica completa poderia ser um desfecho substituto a gente passou a pensar por que não escalonar o tratamento nesse cenário de pacientes e a adição de carboplatina foi uma das estratégias pensadas pode passar a gente tem alguns estudos que avaliaram então a adição da carboplatina nesse cenário da doença triponegativa na neoadjuvância todos o Depacisto KGB40603 e o Bratness eles mostraram que de fato a gente tinha um incremento a gente tinha uma resposta patológica completa na ordem de 30 40% a gente conseguiu subir essa resposta patológica completa para dados superiores a 50% então a gente tem um aumento muito consolidado em relação a resposta patológica completa mas quando a gente olha os dados em relação a desfechos em longo prazo o Geparcito ele mostrou um ganho em 3 anos em sobrevida livre de doença o Brightness mostrou um ganho na avaliação de 4,5 anos em relação a sobrevida livre de doença para os braços que utilizaram a carboplatina mas nenhum desses estudos mostrou um ganho em relação a sobrevida global isso é algo que a gente precisa também refletir em relação a esses desfechos e a importância desses desfechos na definição da inclusão dessas estratégias de tratamento nos nossos pacientes então Juliana falou um pouco disso e eu acho que esse é o nosso futuro em relação ao tratamento dos tumores triconegativos a gente entender essa heterogeneidade dos tumores triconegativos e a partir desse entendimento poder pensar em algos terapêuticos a gente já tem isso com as pacientes BRCA mutadas a presença de PD-L1 e de TROP-2 passam a ser então possíveis algos terapêuticos assim como a presença de um infiltrado linfocitário a presença desses tios de uma forma significativa próximo nesse cenário então pensando também no escalonamento de tratamento e tendo esse racional como um background a adição de monoterapia passou a ser algo interessante em especial com os dados na doença metastática que a gente já tinha próximo e o que que a gente tem de imunoterapia no cenário neoadjuvante do câncer de mama triconegativo a gente tem pelo menos cinco estudos eu vou focar minha apresentação porque o tempo é curto no estudo Keynote 522 é o estudo mais robusto deles o estudo fase 3 incluiu mais de 1.100 pacientes e que com o desfecho co-primário ele teve na verdade dois desfechos co-primários a resposta patológica completa e o desfecho de sobrevida livre de eventos e esse desfecho de sobrevida livre de eventos foi reportado no ano passado e de fato foi o que trouxe uma mudança na nossa prática clínica em relação à abordagem dessas pacientes aqui é o desenho do estudo Keynote 522 só para lembrar vocês então foram mais de 1.100 pacientes randomizadas dois para um com braço com carboplatina taxano e pembrolizumabe seguido de antraciclina ciclofossomida e pembrolizumabe as pacientes que haviam sido tratadas com pembrolizumabe na neoadjuvância eram submetidas a tratamento adjuvante independente da resposta patológica completa com mais nove ciclos de pembrolizumabe e o braço controle o braço padrão então que foi utilizado nesse estudo com adição de carboplatina ao taxano seguido de antraciclina e ciclofossomida e após a cirurgia as pacientes eram apenas acompanhadas como eu mencionei um endpoint primário dois endpoints primários co-primários foram definidos para esse estudo em relação a sobrevida livre de evento que foi um dos desfechos primários desse estudo a gente teve um ganho em relação em favor do braço que fez a utilização de pembrolizumabe de 7,7% então a sobrevida livre de evento foi de 76,8 para 84,5 com hazard ratio de 0,63 quando a gente olha os dados em relação à resposta patológica completa na população Intention to Treat a gente vê um delta um ganho em relação à resposta patológica completa com adição do pembrolizumabe de 13,6% e quando a gente olha subpopulações subgrupos em relação à resposta patológica completa a gente vê que a população de pacientes que tinham linfonodo positivo e esse é o gráfico à esquerda abaixo a gente vê um delta de 20,6 então o dado mais robusto de ganho em relação à resposta patológica completa foi para a população de pacientes linfonodo positivo já quando a gente olha em relação ao status de PD-L1 no cenário da neoadjuvância não houve uma diferença em relação à presença ou não de PD-L1 e taxa de resposta patológica completa nessa população do Knot 522 baseado nesses dados de ganho e sobrevida livre de evento o FDA aprovou o uso de Pembrolizumab no cenário neoadjuvante no segundo semestre do ano passado é importante mencionar que a gente ainda não tem aprovação no Brasil de Pembrolizumab para essa indicação específica e um dado um outro dado interessante quando a gente olha em relação aos dados de sobrevida livre de evento esse benefício foi independente do comprometimento linfonodal do parceiro de quimioterapia lembrando que no estudo a gente poderia fazer uso da carboplatina semanal versus a cada três semanas e o benefício também independeu do status de PD-L1 isso é algo muito distinto do que a gente tem no cenário da doença metastática próximo em relação a uma outra análise que foi feita de sobrevida livre de evento de acordo com a resposta patológica completa esse é um dado muito interessante que mostrou que as pacientes que apresentaram resposta patológica completa foram muito bem a despeito da utilização da imunoterapia então elas iam muito bem com ou sem imunoterapia mas para aquela população de pacientes que não apresentou resposta patológica completa a gente teve um ganho de 10,6% para a população de pacientes que fez uso do Pembrolizumab em combinação à quimioterapia próximo em relação aos dados de sobrevida global a gente vê um ganho numérico de quase 3% mas esse dado ainda não estatisticamente significativo é sempre muito importante a gente falar sobre o perfil de toxicidade desses tratamentos já que obviamente a gente quer aumentar a chance de cura dos nossos pacientes mas a gente precisa se preocupar com a qualidade de vida dessas pacientes e a gente sabe que a adição de Pembrolizumab traz um aumento em relação a eventos adversos principalmente imunomediados e no estudo a gente teve uma crescima significativa em relação a hipotiroidismo no braço do Pembrolizumab e mais quimioterapia mas já na fase de adjuvância a gente não tem um ganho significativo em relação a toxicidade grau 3 e 4 com a manutenção do Pembrolizumab bom então pra gente fazer um resumo toda paciente com carcinoma triplo negativo inicial ela precisa de quimioterapia eu entendo que não na verdade isso baseado em alguns guidelines recentemente publicados para aquelas pacientes com desfechos favoráveis sem comprometimento linfonodal com histologias mais favoráveis como carcinomas apócrinos secretórios ou adenoides císticos ou pra aquelas pacientes com tumores muito pequenos ter um A menor do que um milímetro muito provavelmente a gente não precisa tratar essas pacientes com quimioterapia pra grande maioria das pacientes com tumores triplo negativos a gente precisa da estratégia de quimioterapia preferencialmente neoadjuvante pra aqueles tumores maiores iguais até um C em relação à estratégia de tratamento quimioterapia ou para os estadios clínicos 2, 3A a partir dos dados do estudo que note a proposta de quimioterapia mais tembrolizumab deve ser discutida pra essas pacientes mas voltando a lembrar que a gente ainda não tem uma aprovação no Brasil pra essa indicação do tembrolizumab para as pacientes para as pacientes BRCA mutadas ou olaparib por um ano aos moldes do estudo olímpia e para as demais a discussão de capecitabina 6 a 8 ciclos aos moldes do estudo CREATEX aqui eu trago só um resumo em relação aos dados de ganho em relação à utilização de capecitabina adjuvante pós não resposta patológica completa da ordem de 8,5% o olaparib ganho também sobrevida global de 3,4% e trago o dado negativo em relação à utilização de platina então esse foi um dado apresentado na ASCO do ano passado e publicado na sequência pela Ingrid Mayer no JCO mostrando que platina não é similar à capecitabina nesse cenário de terapia adjuvante pós ausência de resposta patológica completa na neoadjuvância e como é que a gente concilia esses dados de manutenção de olaparib e capecitabina com imunoterapia eu acho que isso é um dos dados que a gente precisa discutir individualizar para as nossas pacientes e certamente a gente tem olhado com muito cuidado para essa possibilidade de novas terapias adjuvantes que possam acrescentar em relação a desfechos de longo prazo para os nossos pacientes que não apresentam resposta patológica completa eu trago aqui só de forma breve alguns estudos que estão em andamento o SACIA o estudo SACIA que é um estudo de fase 3 que está avaliando o SACITuzumab versus terapia de escolha do investigador num contexto de doença residual pós-terapia anel adjuvante o estudo Áspira que é um estudo de fase 2 um estudo menor que avalia SACITuzumab mais a tesolizumab versus tratamento de escolha do investigador e esse tratamento de escolha do investigador em geral se favorece a utilização de capecitabina e o estudo Persevere que é um estudo de fase 2 muito interessante avaliando a presença de DNA circulante tumoral e a partir da alteração detectada através desse DNA circulante definir uma estratégia mais personalizada de acordo com alguma alteração fornecendo então uma terapia alvo para essas pacientes então como conclusões o pembrolizumab na neoadjuvância se associa a maior taxa de resposta patológica completa e a ganho sobrevida livre de evento em pacientes com câncer de mama crico negativo estadios 2 e 3 mas ainda a gente não tem aprovação no Brasil no cenário de neoadjuvância com imunoterapia eu acho que a gente precisa ainda definir algumas questões um pouco melhor evoluir na definição de biomarcadores preditores de resposta imunoterapia entender se toda paciente mesmo aquelas com doença inicial devem ser tratadas de fato com imunoterapia eu acho que ainda eu tenho dúvida na minha prática em relação a isso qual o melhor backbone de quimioterapia em combinação à imunoterapia será que a gente precisa de fato de quatro agentes quimioterápicos em combinação à imunoterapia e qual o papel da imunoterapia no cenário adjuvante de câncer de mama trico negativo a gente tem dois estudos em andamento o estudo do SUOG e o estudo em PESH030 em que a gente tem alguns centros no Brasil recrutando para esse estudo então com isso eu concluo e a gente pode dar então continuidade para a discussão do caso Kaká Obrigado brilhante apresentação realmente cobriu todos os pontos acho aí mais relevantes bom só para recordar então todo mundo essa paciente ela tem 56 anos ela não tem nenhuma comorbidade relevante uma hipertensão leve sem nenhuma lesão de órgão-alvo e ela foi recém-diagnosticada com um tumor triplo negativo aparentemente um tumor de intervalo que tem um pouco mais do que dois centímetros de 2,2 centímetros que é um triplo negativo com CAI alto de 80% e que tem uma alta infiltração lipostária também com TILS de 40% Rufo está tranquilo em fazer neoadjuvância ou você ia querer sair operando essa paciente upfront? de forma alguma neoadjuvância para ela enfim tendo a possibilidade assim como eu fiz parte do 522 é difícil você falar contra então nós podemos até discutir alguma coisa mais sobre o estudo mas essa paciente não é uma paciente para o cirurgião ver upfront exceto Carlos se porventura houver existem algumas dificuldades nesse nosso país em que acaba você tendo que lançar mão de uma situação cirúrgica mas de uma maneira geral no estado de arte que nós temos hoje a Luciana foi extremamente feliz uma revisão belíssima de forma eu quando cirurgião me sentiria muito mais à vontade em iniciar essa paciente com terapia sistêmica no molde do 522 a gente pode discutir depois mas essa seria a minha ideia legal Lu então o neoadjuvância está pacificado o próprio mastologista concorda que a gente pode começar com o neoadjuvância então podemos iniciar com o neoadjuvância essa é uma paciente que tem alguns marcadores de bom prognóstico ela tem um tumor que é borderline ali nos 2 centímetros 2.2 e ela tem um tios de 40% a gente lembrar lá dos dados da Shirene Lloyd aquele dado pula de 9 estudos prospectivos baseados em dados de dados combinados desses 9 estudos essas pacientes que tinham T1 ou T2 triplo negativo com mais de 30% de tios tratado com quinho baseado em antraciclinotaxan tinham excelentes sobrevidas livres de recorrência sobrevida global essa paciente vamos lá você está no mundo ideal o pembrolizumab já está aprovado você pode dar ou não dar essa paciente que você atenderia mais para dar ou não dar eu sei que você já mostrou sua aula e que mais de 2 centímetros em teoria está dentro do estudo então em teoria a gente sabe que ela estaria elegível mas como que você interpretaria essa paciente em particular então Cacá eu acho que esse é um caso para discussão e para um tumor board para uma decisão multidisciplinar mesmo a gente tem os tumor boards do grupo e normalmente esses casos mais desafiadores a gente leva para definir de forma conjunta eu entendo que é uma paciente muito limítrofe para esse benefício eu mostrei em relação os dados de sobrevida livre de evento mostraram que independente do comprometimento linfonodal houve um benefício da adição de pembrolizumab então essa paciente está contemplada no estudo de fato hoje a gente ainda tem uma dificuldade em relação a acesso então eu não sei como é que tem sido a prática de vocês mas eu só consegui aprovação para a utilização de pembrolizumab no cenário neoadjuvante para uma paciente até o momento então assim a gente ainda porque de fato a gente está no momento em que a medicação ainda é off-label no Brasil mas assim você está falando no mundo ideal se eu ofereceria ou não para essa paciente eu provavelmente conversaria com a paciente em relação aos dados que a gente tem eu acho que a paciente precisa entender e participar de uma forma um pouco mais ativa menos passiva do que é normalmente no Brasil acho que um cenário é diferente do que você vivenciou nos Estados Unidos né Cacá mas eu não talvez essa paciente seja paciente limítrofe para eu não indicar o pembrolizumab eu volto a dizer um pouco como do PET né estaria ok fazer o PET para essa paciente mas talvez eu não fizesse então assim estaria ok fazer o pembrolizumab essa paciente está contemplada nos dados do estudo mas talvez fosse a paciente que eu tendesse a não cavorecer a adição do pembrolizumab não sei qual que é a sua impressão é eu tenho eu provavelmente guardo a impressão parecida com a sua assim eu acho que como o CB falou e como o Rufo também falou muito bem essa paciente em teoria está dentro do estudo então sem sombra de dúvida nenhuma é uma paciente que está autorizado caso já estivesse no rol caso essa paciente pudesse CB mas de novo pelo fato dela ter um TIL relativamente alto eu sei que o dado ainda não é um dado completamente claro porque apesar de não ter sido coletado o dado prospectivamente aquela análise pula da Churini é baseada em dado prospectivo aquela avaliação retrospectiva do dado prospectivo e me parece que essas pacientes tem um prognóstico um pouquinho melhor então seria mais tendencioso acabar também não oferecendo essa paciente não recebeu porque ela está aqui no Brasil ela ainda não tem autorização para receber isso ela foi tratada até um pouquinho mais atrás lá em outubro e até para dar segmento ela fez ACT dose densa e essa aqui foi a ressonância dela Lúcio e aí o que você conta para a gente dessa ressonância bom não tem não tem nem discutir que parece que teve uma resposta radiológica completa ressonância para dizer resposta patológica completa tem uma sensibilidade acima de 90% então não se vê absolutamente nada de visão não tem muito o que comentar excelente essa paciente foi por uma quadrantectomia acho que confortável a quadrantectomia resposta completa 56 anos lesão marcada pré-operatório paciente sem variante germinativa patogênica tranquilo Carlos muitos não gostam de conservação mas eu particularmente sou apaixonado em cirurgia conservadora essa paciente tem tudo para se fazer uma conservação e eventualmente até se você quiser fazer uma oncoplastia para ela me parece que deve ter um sutiã aí em torno de 46 48 uma oncoplastia bilateral também já facilitaria a vida depois dos nossos colegas terapeutas a fazerem um tratamento mais adequado enfim mas ficaria confortável eu queria perguntar uma coisa para o Lúcio Lúcio a redução do que nós vimos das imagens vasculares nessa ressonância entre a primeira e essa agora aí seria só em decorrência da técnica ou de fato parece que reduziu a vascularização ou a neovascularização nesse caso muito bem colocado isso isso é um sinal também quando a gente está estadiando o rastra elétrica que tiver uma lesão que por si tem características suspeitas o fato é que a gente tem uma hipervascularização daquela anona afetada particularmente a gente vê muito bem nas imagens as logométricas também fala a favor de que seja uma lesão neoplasica que seja carregando muito sangue para aquela mama e a gente observa exatamente isso na imagem que é aquela da direita superior a gente já vê que as embora esteja cortando com a imagem da mama contra a tela a gente vê que a ascolação está muito mais simétrica a pena que está muito atrás do slide anterior para a gente poder comparar mas é bem notório isso que tem colocado é um sinal vamos chamar assim indireto de neoplasia que é um sinal mostrando que provavelmente a lesão reverteu e ela não está com a pastoralização normalizada muito bem então a cirurgia foi para essa paciente foi para uma quadrantectomia foi perguntado aqui no chat esqueci o nome quem perguntou deselegante da minha parte o Ricardo perdão Ricardo e sim a sempre clipar eu concordo com o Rufo ainda mais essas lesões tem alta chance de ter resposta clínica completa o tumor tem negativo com alta citação de nitril um tumor R2 positivo essas lesões tem que ser clipada essa paciente que eu comentava clipada a lesão dela era bem superficial e medial faz popação foi marcada a pele na ocasião e foi por isso que ela não tinha um clipe especificamente dentro da mão o mastologista dela se sentiu confortável com essa marcação ali na região cutânea sem necessidade de clipagem propriamente dita Juliana essa aqui é o resultado da quadrantectomia e aí o que você conta pra gente? E aí a gente vê aquele leito que a gente quer ver que a gente fica feliz solta emojis de fogo de artifício a gente não vê tomo residual tem aqui sinal de resposta a tratamento tem fibrose parece que tem uns macrófagos aqui com hemocederina infiltrado inflamatório e era um leito de 23 por 15 milímetros pode passar e o que ela tinha residual era um foquinho de castanoma ductal em cito de 5 milímetros aqui tem uma marcação pra célula miopitelial é o P63 à direita por imunistoquímica pra mostrar realmente que era uma lesão em cito além disso foram 4 linfonosos dessecados sem doença e sem sinal de resposta a tratamento neodirvante perfeito Gustavo você tá quietinho até agora não participou mas agora é sua hora vamos lá Gustavo é colega radiooncologista aqui do Ciri ele vai discutir um pouquinho a respeito da radioterapia nessas pacientes com triplo negativo acho que dúvidas como por exemplo poxa tive resposta patológica completa preciso irradiar não preciso é triplo negativo preciso mudar minha conduta se tivesse sido uma astectomia mesmo sendo triplo negativo tinha que irradiar questões pertinentes aí no campo da rádio a oncologia Gustavo todo seu muito obrigado mais uma vez pelo convite oportunidade de estar aqui e você vê né o meu amigo Rufo sempre preocupado com a radioterapia isso além dele gostar da radioterapia se ele não tiver preocupação especial ele fica uma semana de castigo dormindo na sala então ele foi muito bem treinado a esse respeito vamos lá vamos falar um pouquinho desse conceito da radioterapia na visão do radioncologista na abordagem do triplo negativo não tenho nenhum conflito de interesse a declarar e é muito importante é é academicamente nós dividirmos o conceito da radioterapia em pacientes que são submetidos a cirurgia conservadora com a astectomia nós sabemos que a radioterapia tem um papel muito bem estabelecido após cirurgia conservadora esta é a meta-análise dos ensaios clínicos randomizados mostrando dados maduros que a radioterapia impacta sim em todos os principais desfechos incluindo uma redução do risco de morte para esses pacientes e aqui em relação a mastectomia também a meta-análise mostrando que a radioterapia traz um benefício importante com redução inclusive da mortalidade do câncer Gustavo desculpa interromper os seus slides eles não estão passando acho que você colocou no modo apresentação peraí que aconteceu alguma coisa então desculpa por isso imagina eu vou parar o peraí entrou? saia do compartilhamento e entra de novo no modo apresentação de verso acho que é vamos lá aqui foi? não ainda não foi mas no 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 apresentação agora está? está passando mas não está no modo apresentação passa para ver se pelo menos passa os slides está passando? eu estou no modo apresentação no meu computador então saia do compartilhamento e aí entra direto no modo apresentação é estranho isso agora volta para o modo apresentação você voltou para o anterior tem outro agora não? não ainda não espera só um minutinho eu faço isso todos os dias sem compartilhar a tela não sei se aqui aqui ó é então eu estou fazendo isso às vezes ele trava vamos lá ó can I see your screen está falando que agora vocês estão vendo agora? agora então vamos lá então desculpa pessoal por essa questão como eu estava dizendo nós temos o papel muito bem estabelecido da radioterapia para doença inicial ou pós-cirurgia conservadora com impacto bastante relevante no que se refere aos fechos de mortalidade por câncer e também após mastectomia é bem verdade que após mastectomia nós temos as principais indicações tumores maiores que 5 centímetros linfonado positivo e margens positivas é bem verdade também que toda essa evidência disponível advém de estudos que em princípio não necessariamente se conhecia os subtipos moleculares de tumor então a gente acaba utilizando esse racional para indicação de tratamento nós sabemos que o tipo negativo é um tumor mais agressivo então estudos como esse mostrando que mesmo após cirurgia conservadora bromastectomia a chance de falha locoregional é muito maior no tipo negativo versus não tipo negativo vamos tentar observar o que a literatura traz em relação aos tipo negativos e radioterapia essa é uma análise de subgrupo de um dos estudos randomizados que fez a randomização cirurgia conservadora com sem radioterapia essa segunda publicação que os autores demonstraram os dados de acordo com o subtipo e tenha mostrado esse grupo pequeno de pacientes é bem verdade 85 pacientes mas percebam que a radioterapia está relacionada com a redução da recorrência locoregional à distância sem impacto direto para essa corte de pacientes em relação à recorrência deslateral e mortalidade por câncer de mama então nós vamos olhar em dados populacionais aqui eu trago os dados do CIR com mais de 4 mil pacientes a sobrevida câncer específica para todo grupo percebam que T1 T4 de N1 a N3 doença não metastática tá radioterapia traz um impacto positivo e na análise multivariada tirando T1 T2 N1 todos os outros grupos a radioterapia impactou positivamente em relação ao desfecho de sobrevida câncer específica olha que interessante o mesmo banco de dados agora mostrado um número maior de pacientes nesse subgrupo T1 T2 N1 com mais de 7 mil pacientes mostrando agora sim um impacto positivo no desfecho de sobrevida câncer específica no grupo que faz a radioterapia este é um outro estudo também do mesmo banco de dados populacional e os autores incluíram pacientes de T1 T2 de 1 a 3 linfonados positivos e demonstrou-se um impacto positivo em sobrevida global e sobrevida câncer específica após mastectomia radical este aqui é um estudo bastante interessante uma meta-análise de estudos retrospectivos e prospectivos randomizados ou não comprando dados de mais de 5 mil pacientes em que o desfecho avaliado aqui foi recorrência loco-regional em pacientes que fizeram mastectomia com ou sem radioterapia e percebam que nesse desfecho radioterapia reduz a chance de falha em aproximadamente 40% um alerta muito importante como já foi colocado tumores triplo negativo a quimioterapia neoadjuvante tem um papel muito bem estabelecido e acaba sendo utilizando praticamente rotina os pacientes que vai ter indicação de tratamento sistêmico e a luz do que nós temos hoje isso está respaldado inclusive no guideline do NCCN as indicações da radioterapia devem ser tomadas baseadas em características pré-tratamento sistêmico tanto na cirurgia conservadora quanto na mastectomia é bem verdade que existem estudos em andamento ainda nós não temos dados maduros tentando realmente otimizar a questão da radioterapia nesse contexto após resposta patológica completa colocando braços com a possibilidade de omissão de radioterapia mas isso ainda não é o que se recomenda na prática clínica em relação à cirurgia conservadora um subtema muito importante nós podemos omitir no triplo negativo em pacientes idosas vocês sabem muito bem existem alguns estudos para omissão de radioterapia em pacientes idosos com o UGB mas percebam que as pacientes foram incluídas com receptor de estrogênio positivo e o impacto é positivo em relação ao sobrevivir de recorrência sem impacto direto em sobrevida global e o estudo do Prime 2 da mesma forma receptores estrogênicos positivos e os pacientes recebendo hormonioterapia tá certo e aqui dados maduros de novo impacto real em redução da recorrência aloco-regional sem um desfecho positivo em sobrevida global mas será que a gente pode utilizar esse racional e aplicar para o tripo negativo o que acontece de fato se a gente omitir a radioterapia no tripo negativo nós não temos nenhum ensaio clínico randomizado para esse grupo de pacientes nessa faixa etária mas olha dados populacionais mais de 44 mil pacientes tem um grupo aqui de pacientes mais idosos com 10 mil pacientes em todos os estadiamentos a omissão da radioterapia tá relacionada com prejuízo na sobrevida global não só tem um P significativo mas tem uma significância clínica também tá e aqui um subgrupo do National Cancer da Arabese com avaliação de sobrevida e agora na doença T1 T2 N0 8 mil pacientes mais de 8 mil pacientes mostrando de novo um impacto positivo em sobrevida global no grupo que faz radioterapia olha que interessante naquelas idosas que mesmo receberam quimioterapia houve um benefício em se fazer radioterapia e naquelas muito idosas acima de 80 ou igual a 80 anos a radioterapia também tem um papel positivo nessas pacientes esse é um outro estudo do CIR agora com mais de 7 mil pacientes T1 N0 triplo negativo após cirurgia conservadora olha que interessante mostrando realmente um impacto positivo da radioterapia na sobrevida global e sobrevida câncer específica um outro ponto que vale em destaque na doença inicial é em relação a modalidade radioterapia parcial da mama como vocês estão vendo aqui existem alguns estudos e na verdade isso acaba respaldando consensos internacionais de recomendação traga um destaque consenso europeu consenso americano mostrando que os critérios seleção para radioterapia parcial de mama receptor estrogênio tem que ser positivo o triplo negativo não está contemplado e de onde vem isso uma preocupação quando nós vamos olhar por exemplo os dados do Elliot Trial que é um dos estudos que fazem essa filosofia de radioterapia parcial olha o grau de recorrência porcentagem de recorrência do triplo negativo versus outros subgrupos exatamente por isso que todos os consensos e aqui eu trago o consenso mais recente publicado neste ano na Lancet eu também tive a oportunidade de participar desse consenso europeu mostrando exatamente isso a recomendação de não utilizar radioterapia parcial na doença inicial no triplo negativo talvez o tema mais quente e de trás discussão seja a pós-mastectomia sem aqueles fatores riscos de riscos clássicos para radioterapia complementar ou seja a doença T1, T2, N0 fazer ou não fazer radioterapia vamos olhar para a literatura aqui retomando novamente dados populacionais do National Cancer Arabase mais de 14 mil pacientes um grupo fazendo radioterapia outros sem radioterapia aqui todos pacientes N0 em relação ao desfecho de sobrevida perceba que a radioterapia impactou positivamente apenas no grupo T3, N0 os outros não houve um claro benefício da radioterapia mas nós vamos olhar outros estudos como esse aqui com número também robusto de 22 mil casos aqui os dados são de todos os estadiamentos pacientes subentidos a mastectomia e cirurgia conservadora de uma forma geral a radioterapia tem um papel positivo nos desfechos de sobrevida global e sobrevida câncer de mama específica mas olha que interessante nas análises multivariada e uni e multivariada então independente do estadiamento e do tipo de cirurgia realizada percebam que a radioterapia traz sim um benefício para essas pacientes no desfecho de sobrevida global essa é uma série belga três grupos cirurgia conservadora mais radioterapia mastectomia com radioterapia e mastectomia isolada percebam que a radioterapia quando ela é omitida no grupo que faz mastectomia tem um desfecho oncológico inferior e isso também foi demonstrado para aquele grupo que tinha doença T2N0 sem invasão angiolinfática e que fizeram quimioterapia adjuvante com dissecção axilar ou seja um grupo que tinha uma patologia mais favorável que teve uma dissecção axilar e recebeu tratamento sistêmico adequado percebeu que a missão da radioterapia nesse contexto foi prejudicial no que se refere à sobrevida para as pacientes e não podemos esquecer que existe sim um ensaio clínico randomizado a fase 3 que avaliou exatamente esse subgrupo de pacientes triplo negativo foram 681 pacientes todas estadios 1 e 2 todas submissidas a mastectomia com dissecção axilar a randomização era radioterapia com tratamento sistêmico que era preconizado na época versus tratamento sistêmico preconizado na época vale ressaltar que a maioria das pacientes tinha doença de 2 a 5 centímetros e a maioria das pacientes eram N0 portanto estadio 1 e aqui em relação ao desfecho sobrevida livre de recorrência sobrevida global perceba que o grupo que faz radioterapia tem um benefício importante e isso se tornou significativo no cálculo realizado também é verdade que esse estudo ele não é aceito na literatura mundial como um definidor de conduta para essas pacientes existem sim questionamentos como esses colocados por esse autor que o estudo carece de algumas informações como relacionadas com as técnicas da radioterapia não traz claramente os padrões de recorrência local regional enfim muitos fatores que poderiam envolver os resultados limitando a sua aplicabilidade universal tanto é que baseado nisso esses autores consideram que a radioterapia não necessariamente deve ser indicada para todo esse grupo de pacientes isso vai ao encontro de alguns painéis de expert mundo afora que não incorporaram um subtipo triplo negativo como critério de radioterapia exclusiva na doença inicial após mastectomia é bem verdade que esse debate ganha um espaço uma revisão muito bacana com os colegas norte-americanos colocando que nesse subtipo seria razoável considerar a radioterapia e isso deveria ser considerado caso a caso então para finalizar as considerações radioterapia no triplo negativo pós cirurgia conservadora sim não vamos omitir em pacientes idosos e não fazer radioterapia parcial da mama em relação às pacientes submetidas a mastectomia com os fatores clássicos sim deve receber e para aquele subgrupo de paciente T1, T2, N0 ainda se tem muita discussão mas na minha opinião considerar fortemente seguir com radioterapia para essas pacientes acho que era isso muito obrigado excelente Gustavo obrigado enquanto você fazia sua apresentação a gente teve uma pergunta que veio aqui da Maíra Kalef perguntando se você indicaria radioterapia para uma paciente que tivesse um linfonodo com micrometa pós quimioterapia neoadjuvante acho que como a gente está numa discussão de triplo negativo partindo do pesposto que é um tumor triplo negativo fez neoadjuvância vamos dizer que foi uma mastectomia para tornar a coisa mais esquente se for cirurgia conservadora pronto indicação de rádio mastectomia e tem um linfonodo que tinha micrometa você vai indicar radioterapia sim ou não e o que você irradiaria perfeito veja esse paciente é importante a gente saber o que era antes se fosse N1 clínico caminharia com a radioterapia tá a gente é uma outra questão eu pediria ajuda para a nossa amiga da patologia ela variar se tem sinais de regressão em outros linfonodos essa informação é muito importante porque acaba nos dando dica do que de fato era previamente mas vamos supor que se fosse uma micrometaça micrometaça e hoje lá do censo a gente acredita que o comportamento biológico se comporte mais como N0 do que como N positivo de fato tá então só pelo incomoda a neoadjuvância porque poderia ser um tumor com macrometástase na verdade ainda mais se teve uma resposta mais robusta na mama né enfim é algo para realmente se colocar e tentar afilar outras características como idade da paciente qual de fato era o tumor inicial da mama vamos supor que fosse um tumor maior que 5 centímetros ela já ganharia a radioterapia de princípio independente da resposta tá mas acho que é um caso bastante interessante aí para se discutir a radioterapia tem uma questão Gustavo que é uma questão conceitual né na avaliação de pós-quetenel não existe o conceito de micrometástase então se o paciente fez quetenel e a gente vê no linfonodo sinal de resposta e um foquinho que corresponderia a micrometástase a gente considera como aquele linfonodo positivo pronto então ela já me ajudou a patologia já me ajudou a indicar o tratamento esse detalhe na verdade é um detalhe que às vezes a gente passa batido mas você tem razão a Lu tem uma perdão manda a bala hipofracionamento hipofracionamento tenho feito para todas as pacientes sem exceção alguma tá hipofracionamento moderado de mama é o padrão de tratamento no nosso centro e também isso vai ao encontro da filosofia de centros diversos centros do mundo tá inclusive algumas filosofias de centros americanos tem uma questão Rufo pela relutância ainda em algumas situações de se colocar o hipofracionamento moderado mesmo para a doença localmente avançada é talvez financeira de reembolso tá porque muitas vezes se reembolsa pelas semanas de tratamento isso reduz a captação financeira é duro falar isso mas é verdade nós temos uma publicação interessante compilando dados de 13 países do mundo que mostra o impacto na redução do reembolso em torno de 30 a 40% na adoção do hipofracionamento moderado tá então mesmo para a pós-reconstrução que tem às vezes uma situação mais importante tem alguns estudos retrospectivos mostrando a segurança dessa situação com efeitos colaterais baixos e tudo que a gente sabe de hipofracionamento mostra que a toxicidade é igual ou melhor no hipofracionamento verso convencional então por que não fazer hipofracionamento para todas muito bem Lu tem uma dúvida aqui que veio da nossa colega Daniela Lapeche lá de Goiânia e que eu vou dar uma adaptada na pergunta dela ela perguntou se a capistaria metronômica em pacientes mesmo com resposta patológica completa mas com marcador de mal prognóstico você faz ou não eu vou adaptar a pergunta para a seguinte pergunta toda resposta patológica é igual sim ou não se eu tenho um tumor T2 que tem a sósia patológica completa T2NZ que tem a sósia patológica completa um tumor que era um tumor sei lá T3N2 e ainda assim atinge uma resposta patológica completa você encara essas duas doenças da mesma maneira e isso impacta sim ou não no seu tratamento adjuvante pós-operatório de novo partindo para os que ambos tinham atingido resposta patológica completa Essa pergunta é muito interessante a gente tem um dado do Frederic Marmé do grupo alemão ele fez uma análise dos estudos do GEPAR e eram mais de 5 mil pacientes um número pequeno de pacientes que tinham tido resposta patológica completa e que tinham estadios mais avançados acima de estadio clínico inicial acima de 3B só tinham 26 pacientes mas o que ele observou nesse estudo é que de fato mesmo as pacientes dentro desse subgrupo mesmo as pacientes que tiveram resposta patológica completa elas tinham um desfecho de sobrevida livre de evento inferior então enquanto a mediana dos outros grupos olhados de forma unificada era em torno de 84% para essa população de pacientes era lá entre 64% então assim de fato nem toda resposta patológica completa é igual então eu acho que a gente deve considerar intensificar ou propor alguma estratégia de tratamento adjuvante para essa paciente a questão talvez seja dificuldade de acesso como justificar a prescrição de uma capestabina num contexto em que não foi exatamente o contexto avaliado nos estudos então eu acho que se você tem a possibilidade de discutir isso com a paciente você tem a possibilidade de fazer uma tentativa para ver se você consegue ofertar essa estratégia para o paciente eu tenderia sim a considerar uma paciente que tem uma doença inicial muito avançada eu não sei qual que é a sua prática mas eu acho que talvez seja algo a ser considerado de fato eu concordo com você Lu eu acho que a resposta patológica completa não redime todos os pecados daquele tumor então se realmente era uma doença de alto risco de recorrência seja por um extenso acometimento axilar o que como você bem comentou é incomum atingir a resposta patológica completa mas em algumas situações dessas eu continuo favorecendo o risco cumulativo tem algumas plataformas tem algumas calculadoras de risco que levam em consideração o estagiamento inicial bem como o estagiamento final em diante só tem uma dessas que você consegue entrar online e incluir os dados que eram clínicos patológicos e patológicos pós-neodjuvância isso lhe dá uma estimativa de risco e a gente sabe que o estagiamento clínico inicial tem um impacto sim significativo no risco de recorrência futura e daí eu acho que cabe baseado em risco discutir essas estratégias como por exemplo capestabina ou na doença HER2 positiva só trazendo que eu sei que não é foco mas TDM1 alguma intensificação do tratamento adjuvante para esses indivíduos que mesmo atingindo a resposta patológica completa ainda aguardam um risco alto baseado no estagiamento inicial de novo acho que aqui pesa muito a parte de acesso mas acho que o conceito o raciocínio eu acho que faz bastante sentido também ao meu ver um ponto aí que eu queria ainda pegar dentro dessa pergunta da Dani ela posso ter um carinho especial então é Dani não vou chamar de Daniela então assim mas você lembra daquela questão algumas vezes alguns triplos negativos que por alguma aventura acabam eventualmente não indo para a neoadjuvância talvez se a gente colocar aí nessa situação utilizando o SISUC 001 como referência poderia também depois da quimio adjuvante trabalhar ainda com a capa estabilha metronômica é uma das possibilidades com a que pelo menos nesse estudo mostrou um benefício real e assim obviamente é uma exceção mas que nos permite também essa possibilidade perfeito acho que é um excelente comentário acho que eu estou absolutamente de acordo contigo se por algum motivo o paciente chegou operado sei, acesso ou porque imaginava que não tinha uma axila comprometida clinicamente falando e esse indivíduo tem um alto risco de recorrência eu acho que cabe sim depois do tratamento padrão usual a gente discutir a intensificação do tratamento adjuvante muito bem colocado estou de acordo contigo só complementando Rufo a gente tem um estudo em PESH no 030 que está aberto em alguns centros no Brasil que está avaliando o papel de atezolizumab em combinação a quimioterapia padrão a CT dose densa então talvez para essas pacientes e agora a gente está recrutando apenas a população de pacientes com infonodo comprometido então se de repente você está num centro em que existe o estudo aberto dentro da sua cidade talvez oferecer a possibilidade de um estudo clínico para essa paciente seja a melhor estratégia já que a gente está buscando entender qual o papel da imunoterapia no cenário adjuvante dessas pacientes também então é uma outra lembrança mas muito bem lembrado Rufo em relação a essa possibilidade da adjuvância perfeito aquelas que não fizeram neoadjuvância perfeito a gente a gente tem teria um segundo caso mas são oito meses a gente estendeu bastante de maneira profunda em todos os tempos o que eu achei excelente então eu acho que a gente não vai conseguir ir para outro caso então eu vou tentar esgotar as dúvidas que chegaram aqui no chat em vez de de maneira aleatória passar por um dois slides do caso o parágrafo acho que não faz grande sentido uma das perguntas aqui Lu e que veio direcionada acho que para a gente foi na opinião de vocês qual o papel da platina neoadjuvante nos tumores triplonegativos em pacientes que apresentam mutação acho que variante patogênica germinativa de BRCA seja um ou dois para essa população você fica mais ainda tendenciosa ou menos tendenciosa a usar a platina ou não influencia nada a sua decisão os dados da meta-análise de 2018 eram meio conflituosos em relação a essa população de pacientes BRCA mutado e a associação de carboplatina e o estudo Brightness apresentado no passado mostrou que na verdade o ganho em relação sobrevida livre de evento depende da presença ou não de mutação de BRCA então as pacientes mutadas com mutação germinativa também se beneficiaram em relação de seixo de sobrevida livre de evento com adição de carboplatina e de fato existe todo um racional para a gente entender o papel da platina nessas pacientes mutadas inclusive se a gente olhar os dados do estudo adjuvante que foi publicado em 2020 um estudo chinês que olhou o papel da adição de taxano com a carboplatina na adjuvância de pacientes com tumores acima de T1C a gente a gente viu que nas pacientes mutadas especificamente a gente teve um ganho ainda maior em relação a sobrevida livre de recidiva e sobrevida global então assim existe esse racional e eu acho que a gente se a gente entende que uma paciente de alto risco para a utilização de platina ela não deve ser poupada da platina por conta do status de mutação de BRCA eu acho que sim só fazendo um contraponto como a Luciana falou esse é um tema super controverso difícil de interpretação se a gente vai lá nos dados do GEPAR-6 as pacientes que tinham variante patogênica germinativa parecem ser justamente aquelas pacientes que não se beneficiaram em termos de sobrevida livre de evento do acréscimo da platina mas de novo o GEPAR-6 já era pequeno já não tinha poder suficiente para análise de sobrevida livre de evento e daí está olhando para um subgrupo então realmente acho que é difícil a interpretação do dado então minha tendência maior hoje seria não levar em consideração a variante patogênica germinativa na minha decisão de usar platina sim ou não eu acho que você vai acabar usando platina quando você tem algum interesse em aumentar a resposta patológica ou a resposta clínica desses indivíduos o brightness como a Lu comentou parece ter aumentado a sobrevida livre de eventos foi apresentado lá pela Loibio mas me chamou um pouco a atenção ainda o dado não está publicado até onde eu saiba que na tabela de desfecho a maior parte dos desfechos que pesaram a favor da platina foi recorrência aloco-regional e não recorrência distância então eu queria muito ver a publicação desse dado para ter uma clareza um pouco maior do que realmente a platina acrescentou nesse estudo aí estou ansioso para ler o paper quando ele for publicado propriamente dito eu acho que toda paciente Cacá só complementando eu não acho que toda paciente deve ser tratada com platina no cenário de neoadjuvância então assim a gente tem o estudo que colocou no backbone de quimioterapia platina para todas as pacientes então a gente acaba ficando um pouco refém dessa indicação mas eu tenho ainda meus questionamentos em relação a necessidade de adição de platina para todos os pacientes mesmo no cenário da doença triple negativa eu queria pegar um gancho nisso como nós temos esse backbone utilizando a platina no 523 o que que vocês eu queria perguntar para vocês qual é o insight de vocês a respeito da dose densa em termos do antracíclico uma vez que ela não utilizou será que ele não seria substituído pela carbo associado ao pembro e não só especificamente aos dois enfim nós já não estaria talvez a hora de diminuirmos um pouco a nossa intensidade de dose pré-operatória fazendo passando para três semanas ou recuando para três semanas talvez a diferença do benefício fosse menor se a gente tivesse feito a sedose densa para as pacientes né isso é um dos questionamentos assim o fato de não ter sido utilizado que na prática é o nosso padrão né para nesse contexto no estudo no impassion foi utilizado a dose densa e mesmo assim o acréscimo do inibidor checkpoint acrescentou em resposta patológica completa então mas eu concordo contigo a dose densa sem sombra de dúvida já meta-análise demonstra aí ganho de sobrevida a câncer específica então acho que o ponto da luta adequado né se tivesse sido usado a dose densa talvez o delta tivesse sido distinto e talvez não precisasse da carboplatina mas são todas as dúvidas que o estudo em si não vai conseguir responder né que a gente vai guardar para nós e pensar em como integrar essa informação quando a gente estiver diante do paciente tratando aquele caso a caso né mas excelente outro ponto o 031 trouxe um delta bem interessante também né e aí talvez seja uma outra estratégia e que nos permite né você fazer ponto e contraponto de um lado e outro mas que nós não podemos deixar de pensar para o futuro não para agora acho que hoje o que nós temos de dado mais robusto é o 522 disparadamente né inclusive a Luciana tinha comentado uma coisa fazendo tanto feito para o 522 fica fácil viu pessoal de trabalhar com isso mas ela comentou a respeito né na apresentação dela sobre o benefício depois eventualmente né interrupção dos casos que não que não teve resposta completa mas o interessante do 522 é que o benefício do pêmbro ele tanto foi observado na resposta completa quanto na resposta não completa né então os grupos foram diferentes para quem fez pêmbro ou não e aí é por isso Luciana que eu acho que ainda com os dados que nós temos hoje se nós entramos para fazer imunoterapia com pêmbro e lizumab na neoadjuvância mantenhamos ele na neoadjuvância por aqueles nove ciclos depois é o dado mais robusto que a gente tem mesmo quando não se tem resposta completa o que a gente pode fazer depois é tentar associar né por exemplo igual o Cacá sugeriu igual o Carlos sugeriu né nos casos de mutação aí trabalhar utilizando o Olaparib que seria uma associação interessante não vejo a possibilidade de associar nesses casos aí seria indo contra né a capistabina e fazendo mantendo só o que já tem nós não temos essa resposta hoje é acho que sim bom pessoal acho que são 8h37 infelizmente a gente já passou aí sete minutos do prazo e a então acho que a gente vai ter que infelizmente encerrar por aqui apesar da discussão estar absolutamente rica e produtiva então eu queria de novo agradecer em nome do GBCAN a todos vocês que participaram desse evento que nos assistiram agradecimento especial obviamente a todos os panelistas aí Gustavo Juliana Lúcio e Luciana para essa brilhante discussão que a gente teve hoje à noite e agradecer os nossos parceiros a SBRT e a SBM que tem apoiado esses eventos e divulgado por seus sócios e participantes aí da sociedade então de novo pessoal obrigado pela atenção de todos e uma boa noite para vocês boa noite pessoal obrigada gente boa noite obrigada Obrigado.